eu vou fazer o teste aqui nessa bateria de moto meus amigos ó tá bom lembrando que o trafo tem 16.5 16.5 volts ac retificação de meia onda cai na metade temos aí na média uns 8 volts aí vamos ligar aqui logo no terminal negativo mas antes pessoal deixou eu medir aqui a tensão da bateria para vocês ver a nós vemos aqui como está eu tô fazendo esse vídeo aqui porque um inscrito aqui no canal perguntou de uma faz o teste na bateria para a gente ver funcionando tá bom pessoal vamos fazer aqui tá bom os inscritos os inscritos deixa um comentário aí pessoal como é que tá os projetos aqui na frente vocês se está indo bem aí e temos do 12.2 volts tá quase lá né pessoal quase lá tá na média de dois volts mas tecnicamente é bom dar uma carga bateria de ácido chumbo pessoal nunca é bom deixar descarregada por muito tempo sempre é bom está deixando ela carregada tá bom porque principalmente pessoal é no carro né no carro ela não cai na moto nos veículos aí elas sempre estão pegando carga o carro tá andando e ela está recebendo carregamento ela está oferecendo corrente para o circuito do carro alimentar os componentes que necessita ao mesmo tempo está recebendo carregamento então nunca ela vai ficar sem receber carga meus inscritos por isso que aquela marca aquela melhor marca você sabe qual é a marca dele que eu tô falando ela dava cinco anos não sei se dá ainda pessoal comentar embaixo ela dá ainda cinco anos de garantia eu não sei se está dando ainda mas era cinco anos de garantia devido esse fator né bom então vamos colocar as ponteiras aqui 12 volts circuitinho está aqui meus amigos vamos ligar vamos ligar na rede elétrica não tem chave liga desliga não tem cooler não tem LED pessoal tem nada tá bom vamos ver aqui a subida de tensão é uma carga de meia de uma retificação desculpa uma retificação de meia onda vamos ligar aqui na rede elétrica a tensão começa a subir 14 volts 14.2 14.3 14.4 14.5 14.60 lembrando que quando chegar em 14.5 só é bom desligar deixar um pouco carregar né pessoal não é porque chegou em 14.4 mas aqui está subindo um pouco rápido porque a bateria aí também já está um pouco carregada também não tá muito descarregado para 11 volts ó tá bom vou desligar aqui para gente ver a queda de tensão opa desliguei a lâmpada errada a coisa errada aqui vamos desligar aqui se trata de um carregador de bateria de ácido chumbo apenas com trafo e diodos não tem capacitor não tem nada no caso seria já uma fonte de alimentação não é mesmo escrito hein por exemplo aqui ó assim fica mais potente nessa configuração 16 volts ac retificação de meia onda carregador de bateria apenas com diodos carregando bateria ácido chumbo assim fica mais potente pessoal em vez de se assim se a gente conseguir um trafo de 10 volts ac colocar uma ponta de cadoura colocar um capacitor ali para dar aquela subida de tensão para se aproximar de 14 volts aí ou 16 ou 14 volts ou 15 volts para deixar aquele pico do capacitor com a tensão de flutuação máxima em cima da bateria dessa forma aqui fica mais potente porque o que vai dar aquela levantada na tensão vai ser o capacitor tá entendendo então quando você faz um carregador de bateria apenas carregador de bateria pessoal não vai ser fonte alimentação você faz apenas um carregador de bateria retifica e que na na ponte pós pontificadora fica ali uns 3.8 14 volts dc pulsante só depois do diodo esse carregador fica bem rápido mas também vai depender é da potência do trafo tá bom quantos watts ele é e ver qual é a corrente que ele vai entregar vamos dar vamos colocar o alicate amperímetro aqui falando corrente pessoal vamos colocar aqui para medir essa puxada de corrente da bateria e vamos colocar aqui ó já tava em descer pronto vou zerar aqui ó corrente corrente amperes né descer vamos ver aqui a puxada lembrando que esse alicate perímetro ele mede tanto ac como dc vou pegar esse fio aqui ó e vamos ligar na rede elétrica aqui na minha região é 220 volts 14.5 já tá na barreira ali dos 14.5 corrente de puxada a bateria 1.2 amperes 1.1 tá na casa aí na média pessoal de uma pé tá bom tá na média aí botar em 15 volts de ou não vai estragar sua bateria tô deixando a extensão então pessoal se for muito for ao longo período tempo vai estragar tá bom mas como aqui é só um teste teste aqui para vocês vocês ver o diodo funcionando não tem perigo tá bom então já nesse caso aqui que a gente ia fazer se fosse deixar carregando por mais tempo poderia colocar aquela lâmpada né insere com positivo tem vídeo aqui no carro tem desculpa pessoal tem vídeo aqui no canal falando fazendo esse teste para vocês eu colocar um resistor né mas estou de 10 erra aí de 5 watts e potência para barrar um pouco essa corrente para atenção não subir muita alta tá bom meus inscritos aí bom pessoal vocês estão vendo aqui funciona direitinho ó quem gostou do ensaio aí pessoal deixa um joinha no vídeo se gostar do conteúdo para me trazer mais para vocês tá bom e o tubo levar esse vídeo para mais pessoas para ajudar as pessoas aí nos seus projetos tá bom vou deixar na tela final o vídeo que eu falei para vocês na montagem desse circuitinho aqui tá bom meça aqui atenção e tudo de vocês ver bom então quem gosta desse tipo de assunto quer ver mais aqui no canal inscreva-se e ativa o sino de notificações notificações para quando eu postar um vídeo novo você ser notificado valeu pessoal fiquem todos com deus se cuidem valeu meus amigos do você e aí E aí